Equipa Futsal Ascovi Recolha Pontos Estouro, afirmando a equipa Raimoriz FC e resolve a continuação das xananas. A equipa Raimoriz FC e resolve a auto-defesa para a bola de besança para o jogador de Raimoriz FC e resolve a equipe Raimoriz FC e resolve a equipe Raimoriz FC e resolve a ajuda. jogo de bela e coordenação dia que entre jogador cira alas o gole fácil e o jogador as covijo de rádio bola e o jogador ascove na bema calo jogo o tipo ataque fácil e o lori bola para área raimores ninho de suta baliza do jogo primeira parte equipa ascove lidera jogo o golo 2 a 1 contra a equipa raimores jogo continua manas e segunda parte equipa raimores neve depende ali o passo o ataque confia em jogador cira rode lança moçotos para a área baliza mais vela tonia tarde do colo coluna ascove nepeho iniciativa rode alotaque no mostre são uma casa ao jogador raimores arrasca e segundo a parte no equipa ascove aumenta tango lorua no equipa raimores aumenta tango lorua o nome equipa ascove manan mis 4 a 3 equipa ascove no raimores da maia grupo de guerra muito climentino maya gemene m to